Nosso trabalho depende da relação sustentável com os recursos que o meio ambiente nos fornece. A Klabin tem um grande respeito pela natureza e a biodiversidade, porque tem a certeza de que preservar é a melhor maneira de investir no futuro. Por isso, trabalhamos diariamente para promover atitudes conscientes dentro de nossas unidades e nas comunidades onde estamos presentes. Acreditamos que faz parte de nossa missão levar o conhecimento e o respeito ao meio ambiente para fora da empresa. Uma das maneiras é incentivando produtores rurais independentes a cuidar e investir corretamente em suas terras, cultivando histórias. Essa é a melhor forma de celebrar o mês do meio ambiente na Klabin. E o resultado disso é visto no dia a dia, na vida e na voz de pessoas que têm os recursos ambientais ao seu lado e aceitam aprender como cuidar deles pelo bem do mundo e das pessoas. Com ações assim, mais que palavras, conceitos sustentáveis passam a fazer parte da vida de pequenas propriedades, que hoje trabalham pensando no mundo à sua volta. Porque é de dentro para fora que o respeito ao meio ambiente na Klabin vai além do nosso negócio.